Mancha DJ Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem o DJ manchar De nada pisca Ou de copão na mão Aí que elas piram Soltando o tamborzão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêem o DJ manchar De nada pisca Ou de copão na mão Aí que elas piram Soltando o tamborzão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia Ai, ai A nossa trapa Vara novinha Que isso Que maravilha Mas que delícia Ai, ai Aqui no baile Você tá curtindo? Mancha DJ DJ do baile tá tocando e os memó vai machucar ela DJ do baile tá tocando e os memó vai machucar ela DJ DJ mancha Toca aquela DJ DJ mancha Toca, toca, toca aquela Saí com DJ mancha e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou danada Saí com DJ mancha e ele me deixou tarada Você tá curtindo? Só porque eu sou danada DJ mancha não para DJ mancha não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada DJ mancha não para DJ mancha não para DJ mancha não para DJ mancha não para Vou rebolar de novo só porque é eu sou danada DJ mancha não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada Jocano, 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 jocano A novinha tá sonhada, vai! Jocano, 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 jocano Mancha não vai Mancha DJ Mancha DJ